Ó, a volta às aulas traz uma preocupação e também cuidado dos pais, né? Que querem mandar aquele lanche pra escola. Colocar sempre comidas saudáveis e que enchem a barriga são uma das preocupações, né gente? Porque tem que sustentar, mas também tem que ser saudável, né? Além disso, fazer com que os filhotes comam com os olhos tudo que tem na lancheira. Eu fui atrás de dicas pra gente facilitar a vida na cozinha. Dá só uma olhada. Uma formiguinha carregando a uva. Ou estrelas e corações feitos de maçã. E que tal, na opção da proteína, que tal um dinossauro recheado de patê de frango? É tentador, né? É de comer com os olhos, não é? Mas todas essas opções são, de fato, opções atrativas pra lancheira da criançada. Estamos na volta às aulas e eu tô aqui com a Adriane Vida. A gente veio aqui nessa função hoje de te ajudar, você pai, mãe ou responsável por mandar a lancheira das crianças a enviar uma refeição saudável, né? Adriane, Adriane, que é nutricionista e vai trazer pra gente aqui algumas dicas de como montar essa lancheira de uma forma atrativa, mas também saudável, né? Sim. Uma dúvida bem grande em relação à lancheira é se precisa ser uma refeição completa. Na verdade, a lancheira é uma refeição complementar e a gente tem que prestar atenção o que aquela criança consome menos durante o dia pra gente poder complementar nesse lanche. Então, se é uma criança que já come fruta em quantidade suficiente durante o dia, não tem essa necessidade dessa fruta estar presente na lancheira. Entendi. Então, a gente vai complementar aquilo que a criança não consome em quantidade suficiente durante o dia. E aí, ela trouxe muitas ideias, gente. Magrão, mostra aqui pra gente. Olha essa mesa, gente. Dá vontade da gente experimentar tudo. Se eu, adulta, cheguei aqui e fiquei com vontade, imagina uma criança. Porque tem um colorido, tem as forminhas, né? E eu acho que é isso aí que pega, né, Adriane? É isso que atrai a criança mesmo. A dica que você dá pros pais é isso, brincar com a criança. Sim, eu acho que a gente come primeiro com os olhos, né? Comer é uma atividade que a gente tem todos os sentidos. E o primeiro é o olhar e o aroma. Então, a gente tem que estar muito atento em relação como apresentar esse lanche. Principalmente que é um recipiente que vai movimentar, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado também pra ela estar atrativa e de maneira segura. Vamos mostrar aqui, então. Vamos começar, por exemplo, com as frutas? Tem a banana. A banana é uma opção super fácil, né? Com casca, não estraga, tudo certo. Eu falo que é um fast food, né? O melhor fast food que a gente tem é a banana. Exatamente. Você mostrou aqui a opção, isso aqui é uma melancia. Uma melancia, que a gente pode estar enviando assim, ou em formato de bolinha. Aqui tem o palitinho também. Tem a maçã, a maçã a gente tem que ter um pouco de cuidado porque ela oxida. Então, aqui ela tá com água e limão, a gente deixa aí mais ou menos uns 15 minutos antes de ir pra lancheira. Retira e aí ela não vai ficar pretinha. Isso aqui que você usou tanto pra cortar a maçã como a melancia são forminhas. São forminhas de bolinha. Que a gente acha nessas casas de coisa de casa. Ah, casa de festa. Olha que bacana. E aí, se você colocar na água, é uma água gelada? Não, água normal. Água normal com limão. Ela não vai ficar preta? Não vai ficar preta. 15 minutos. E a melancia também não tem problema? Melancia também não. E o ideal é o quê? Colocar num potinho térmico ou não precisa? Pode ser um potinho de plástico, por exemplo? Pode ser o plástico, mas a gente tem que ter o cuidado sempre de levar um gelinho. Ah, tá bom. Tem esse gelinho aqui, tem esses aqui também que a gente acha nessas lojas de utilidades. E às vezes a criança, ela não gosta tanto de fruta, mas ela tem um consumo de vegetais legais. Então, a gente pode optar também por uma cenourinha, um milho cozido, não necessariamente as frutas. A gente fala de grupos alimentares. Aqui seriam os reguladores, que entra todos esses. Vamos lá. Aqui ela tá com algumas opções, que são aqueles biscoitos que a gente compra em supermercado. Aqui tem aquele biscoitinho de batata baroa, bolacha e cookies. Cookies. O ideal de tudo isso é tentar comprar integral. É melhor? Sim, se a criança aceita, a gente vai tentar ir para o integral, que ele é um pouco mais enriquecido em relação à fibra. O que eu falo? O industrializado é um SOS, ele não é para ser rotineiro. Mas a gente sabe que com a correria vai ter dia que não vai ter solução. Então, a gente acaba indo para o industrializado. Então, leitura de rótulo. Sempre se atentar aos ingredientes que vêm primeiro, ao que vem em maior quantidade. E quanto menos ingrediente, melhor. E aí, uma outra dica que a Adriana me deu, e que eu também vou passar para vocês. Quando a gente começa a ler aqui, por exemplo, esse aqui, tem cereais integrais. Tem farinha, aveia, farinha de arroz, farinha de fubá, de milho. Tem vários tipos de farinha. E lá embaixo tem aqueles nomes que a gente não conhece. Quando tem muito nome estranho, desconfia. Sim, já pode descartar. Boa! Essa eu adorei. E agora, então, vamos à receita. Aqui a gente vai ensinar a fazer o que, Adriane? Um muffin de banana com canela. Vamos aos ingredientes. O que a gente tem aqui primeiro? Meia banana amassada. Meia banana amassada. Duas colheres de sopa de açúcar demerara. Duas colheres de sopa de açúcar demerara. Um ovo. Um ovo. Viu que tem açúcar, né, gente? Não tem que ter preconceito, não, hein? Meia xícara de farinha. Meia xícara de farinha. Pode ser normal ou integral? Tanto faz. E aqui? Meia xícara de farinha de aveia. Como as crianças têm um pouco de resistência com o integral 100%, eu gosto de mesclar para a gente ir aumentando aos poucos. Tá bom. Então, aqui nós temos a farinha tradicional e a farinha de aveia, tá? E aqui vai uma pitada de canela e o fermento. Então, deixa eu só mostrar aqui. Mais aqui, ó. Uma pitadinha de canela a gosto, né, Adriane? E o fermento, deixa eu levantar aqui para não, para mostrar, magrão, vai mostrar aqui para todo mundo ver. O fermento. Que tanto de fermento? Uma colher de café cheia. Uma colher de café cheia de fermento, então. Vamos lá à receitinha do muffin de banana para vocês verem que é super prático. Então, vamos lá agora. Mão na massa. Vamos fazer o muffin de banana. Começou a sair a fumacinha e o cheiro está, assim, ó, tomando conta do ambiente. Está pronto, será? Vamos ver? Olha... Aquela torradinha por cima para ficar ainda crocante daquele jeito, né, Adriane? Se quisesse também colocar uma rodelinha aqui de banana, quem gosta mais também. E para saber se está bom, tem que fazer igual com o bolo, enfiar um palitinho. Cadê a dica? Esse caso aqui, ele tem até o... A luzinha, né? Ah, tá. Acendeu a luzinha, já está pronto, né? Mas se não, enfiou o palitinho e está tudo certo. Quem não tiver uma maquininha como essa, mas tiver a forminha em casa, leva no forno normal. E se não tiver, gente, forma de bolo normal. Ah, que aí corta os quadradinhos. Isso. Ótimo. Porque se quiser fazer redondinho, às vezes, né, não tem as forminhas, copo, boca de copo sai redondinho. Olha, tá vendo? Então, você pode fazer naquela forma lá, aquele tabuleiro normal, vem com a boca do copo, encaixa lá e vai sair tudo bonitinho. Olha aqui, gente. Não, gente, vocês não estão entendendo o cheiro. Pronto, gente. Que coisa que nós gastamos seis, sete minutos para fazer tudo, até o processo de assar. Vocês estão percebendo que tudo é muito lúdico. Os pratos são sempre coloridos e de frutas, né, Adriane? Ou legumes, porque é igual você falou, quanto mais vê aquela imagem, mais vai familiarizar. O Magrão está perguntando para mim se eu vou falar que está bom. Nem precisa. Olha aqui. Hum. Quentinho. Super prático. Isso aqui eu poderia congelar? Pode. E depois, na hora que descongela, não fica meio aguado? Não, você vai descongelar, tirou da geladeira. Então, assim, na noite anterior, tirou da geladeira, coloca um pouquinho no forno antes de um minuto, dois minutos só para dar. Pode ser na fria, por exemplo? Pode, pode. Gente, que delícia. Pode trocar, pode fazer de maçã, se a criança tiver resistência, né, ou talvez alergia à banana. Sim. Jogar umas castanhas. Colocar de cacau também pode. Cenoura. Ó, Magrão, dá para mostrar? Vamos ver? Ó, massinho, quentinho. Ai, que delícia. Se coloca a castanha, ela ainda dá um croquezinho. É uma delícia. Tem criança que gosta disso, né? Dá para a gente estimular com essas coisas também, né, criança? Sim, sim, sim. A gente tem que pegar aquilo que ela já consome e a gente vai introduzindo aos poucos. Pronto, gente, é isso. É achar a necessidade da criança e adaptar de acordo com o cardápio. E tem uma outra coisa, um último recadinho que a Adriane quer dar. A gente tentar não usar carboidrato, proteína e fruta. Sim, criança, ela não precisa saber nome de macronutriente, né? Então, o que ela precisa saber? Alimentos energéticos, que é o famoso carboidrato aí que a gente usa, os construtores, que seria essa proteína, e os reguladores, que são os alimentos coloridos. Então, sempre trabalhar com a criança, energéticos, construtores e reguladores. E toda criança consegue aprender a comer. A gente tem que insistir. Toda criança pode comer bem, né? Estou aqui de boca cheia, gente, porque está uma delícia. Ó, encerra aí que eu vou me jogar. Adorei fazer isso aí, sabe por quê? Eu já aprendi muita coisa. E aí vou ensinar, né? Lá em casa, vou mostrar para as crianças, vou ensinar a minha menina. Porque muita coisa a criança pode ajudar. Vocês viram aquela maquininha lá onde ela fez o bolinho, né? Aquilo lá é fácil, fácil. Então, é uma opção para a criança poder participar, a criança poder, dependendo da idade, tá? Tentar fazer sozinha, mas a Adriane sempre fala. A criança pode fazer, mas tem que ter um adulto supervisionando, né? Quem mexeu com fogo, mexeu com coisa elétrica, acaba sendo um pouquinho perigoso. E são excelentes opções. Ela ensinou, né? A questão da fruta, colocar ali a maçã dentro de uma aguinha com limão para não ficar preta. E você pode mandar a maçã já cortadinha. Vai ser mais fácil a criança pegar ali a bolinha com a maçã para comer do que comer a maçã inteira, né? E isso estimula até para a gente, né? Se a fruta está descascadinha ali na frente, você não passa e pega? Pega, né? A cenourinha cortada. Olha essa ideia da formiguinha carregar a uva. Então, a gente trabalhando essa questão lúdica, a gente vai estimular a criança a comer muito melhor, sem dúvida alguma. Tem muitas opções. Mas basta a gente querer esse aqui do dinossauro, olha lá. É tipo um sanduichinho, gente. Simples assim. Poderia ser com presunto e queijo dentro. É só fazer a forminha. E aí na internet tem de tudo e baratinho, tá? Então não tem nada difícil.